Com a palavra, a vereadora Sônia Patas da Amizade. Boa noite a todos. Eu vou pedir para estar colocando meus slides, que eu estou sem meu roteiro aqui no momento, que eu acho que ele sumiu, não sei o que aconteceu com ele. Vocês poderiam colocar o primeiro slide? Eu vou olhando por aqui, olha. Solicitação. Nós fizemos aí, gente, uma visita lá no Alto Santana 2. E muito interessante é que em 2017 ou 2018, logo que eu cheguei como vereadora, eu visitei o Alto Santana já pedindo a troca dessas placas. Por que pedindo a troca das placas? Gente, quem não usa GPS, são pessoas de mais idade, por exemplo, meu pai, que não tem o hábito de usar GPS, se ele precisar achar ou ir pelo endereço, ele não vai conseguir saber qual é o nome da rua. Olha a placa como é que está. Rua sem saída, não dá para ler o nome da placa. Então, eu estou no sétimo ano de vereança, essas placas não foram trocadas ainda. E eu fiz essa solicitação há um tempo atrás. Na Alto Santana 3, você não consegue enxergar nome de rua. Sabe o que ia acontecer? O meu pai, no caso, ia voltar para trás, porque não usa GPS. Então, bora lá. Próximo. Nós estivemos ali no Jardim das Indústrias. Gente, o Jardim das Indústrias. A praça dali está O.O., cheio de entulho. Então, nós fizemos a pedida ali também. Pedido de lombada. Lá na Guido Martins, no bairro de Jardim de Santa Maria. E também capina e limpeza em toda a extensão da Praça Mauro Chaves, no bairro de Jardim das Indústrias, que realmente está precisando ser feita a capina e a limpeza lá. Fora os entulhos que colocaram nessa praça. Pode colocar o próximo. Eu acho que tem um vídeo para passar, por favor, que eu estou sem roteiro. Da praça. Tem um vídeo? O vídeo 1. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu estou aqui no Linha Alto de Santana para fazer uma solicitação novamente, que eu já fiz em 2017 e 2018, com relação às placas de identificação de ruas. Só as pessoas que têm GPS e que usam GPS que conseguem chegar nessas ruas. Porque não tem nome. Não dá nem para especificar qual o nome dessa rua. Então, eu vou estar pedindo para que seja feita uma fiscalização aqui, para que sejam colocadas as placas novas. Porque quem não usa GPS não consegue localizar a rua. Está lá o pedido, então. Gente, vamos arborizar e deixar a cidade mais verde. Já comentei aqui a respeito disso hoje. Vou estar comentando agora de novo. Eu estava vendo ali no WhatsApp uma mensagem que me enviaram com uma gravura falando da diferença da temperatura nas ruas que têm árvore e nas ruas que não têm árvore. E comentando com o vereador Abner, tem uma diferença. Vereador Abner, qual a diferença de graus de quando tem árvore e quando não tem? Mais de 2 graus, né? De 2 a 8 graus. Então, por exemplo, a minha casa é mais fresca que a sua, porque é cheia de árvore. Gente, vamos plantar. Quanto mais árvores nós tivéssemos em uma cidade, a temperatura vai ser mais amena, tá? Vai ser mais baixa que nos outros lugares sem árvore. Eu acho que tem um vídeo agora também. O vídeo 2. Então, gente, me desculpem, tá? Esse aí é da praça agora. Pode colocar, não tem problema, gente. Pessoal de casa, eu estou sem aqui a minha... Gente, todos nós estamos aqui na casa do Jardim da Indústrias e a porquice continua aqui em Jacareí, né? Olha aqui a quantidade de entulho, né? De folha, tem espuma, tem até aqui, olha, um colchão, né? Isso aqui no bairro da cidade, na calçada. Fora sujeira, que tá essa praça também, né? Mato alto, olha a calçada ali, Sandra. Toma a calçada. Mas eu tô solicitando aqui, urgentemente que se tire, olha. Tá na calçada, não dá pro município andar. Eu tô imaginando, quem é que joga esse lixo aqui? Eu não consegui entender, né? Então, a mamãe tá pedindo aí a limpeza dessa calçada e também a foda no mato dessa praça, tá bom, gente? Bom, isso aí, né? A sujeira lá na praça, né? Que tá agora no centro da cidade, virador Roninha, jogar colchão na calçada é demais, né? Bom, enfim, a população, algumas pessoas, não vou generalizar, né? Mas algumas pessoas, né? 20% da população não colabora. Oi? Não, não tem noção, não tem educação, não é? Porque vai jogando a sujeira em qualquer lugar, porque tem quem manda tirar, né? Mas até tirar, fica lá incomodando e juntando o animal peçonhento, etc. Bom, cidadã espera por três meses sem resposta. Eu coloquei aqui, tá? Um vídeo que eu fiz a respeito da cidadã, que pediu uma árvore, tá? E já fazem três meses, ela não tem uma resposta para o tipo de árvore que ela tem que colocar. Pode colocar o outro vídeo, por favor. Gente, vamos arborizar, vamos plantar árvores. Olha essa árvore aqui, ó. Só tem uma árvore lá no fundo, né? Estou aqui em Alto de Santana, a gente fica muito entristecido, né? Não somente eu, mas algumas pessoas que já vieram falar comigo no plano de arborização com a cidade. Faz sujeira, faz, gente. Mas a cidade fica muito quente, né? Você não tem qualidade de vida. Vamos plantar árvores, a gente já está ali. Olha só aqui, ó. Várias casas que têm espaço para plantar árvore. Preferem cimentar tudo. Eu não consigo ter uma explicação para isso. Tá. Agora tem o... Está meio confuso, gente. Eu peço desculpas para quem está em casa, porque houve alguma falha na minha assessoria e elas não deixaram para mim aqui, que não tem mais ninguém aqui. Não me deixaram... É, exatamente. Amanhã a gente vai ter uma conversa básica, né? Então, eu estou sem aqui, onde eu estou seguindo, tá? Mas eu acho que deve ter um outro vídeo aqui para passar, não tem? Agora sim. Gente, parece que eu vou ler para vocês. Com relação à arborização de jacareí, acredito que seja necessário termos um processo mais rápido. Liguei na prefeitura para verificar qual árvore poder plantar. Pediram para que eu abrisse um chamado no meio ambiente. Ela abriu em 19 de julho, tá? O chamado, que está o número aqui, que eu não vou falar. E liguei várias vezes, falaram que teria que aguardar. Olha que beleza, hein? Olha, três meses que a moça, né? Que a munícipe, tenta uma informação com relação à árvore que ela tem que plantar. Gente, estou rindo. Com relação à árvore que ela tem que plantar, ela não consegue uma resposta. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Três meses sem resposta, está a árvore que ela tem que plantar na porta da casa dela. Parabéns aí, os envolvidos. Bom, pode colocar o próximo slide. Gostaria de agradecer a presença dos amigos, de alguns vereadores que estiveram lá na nossa feijoada vegana. Não foi tantas pessoas como gostaríamos, mas fiquei feliz que quem foi e não tinha comido a feijoada vegana gostou. Porque algumas pessoas acham que é feita de alface, de cenoura, e não é nada disso, tá? É uma substituição da carne de verdade, né? Por carne vegetal. E quem foi e gostou? O vereador Abner teve presente lá, né, vereador Abner? Você gostou da feijada vegana? Diga que não, né? Diz o vereador aqui que gostou, ele foi com a esposa dele. Agradeço a participação. Meu pai e minha mãe ali no meio, sempre participando, né? Alguns amigos. Pode colocar o próximo. Vídeo agora, né? Agradeço aos cantores que estiveram lá, né? Foi muito bacana. O Júlio, a Tânia, o Fred, o Aguinaldo e a lindíssima Pauline, que estiveram lá, né, gratuitamente. Foram voluntários aí no evento, tá? Foi muito bacana. Muito obrigada mesmo, de coração. Agradeço ao Chico também, lógico. Já estava esquecendo, Chico, por ter fornecido espaço pra gente pra estar fazendo essa feijoada. Muito obrigado. Enfim, obrigada a todos os envolvidos, as minhas assessoras, que ajudaram aí também a promover esse evento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostaria de pedir para as pessoas que simpatizam com os animais que participem mais dos eventos, viu gente? Porque as ONGs recebem muitos pedidos e pouca ajuda, tá? Pode colocar o próximo slide. Outra coisa que eu queria pedir para vocês que estão em casa, muito calor. Os animais não têm como pedir água. Então, eu gostaria de pedir para vocês que estão em casa que colocassem todos os dias um pote de água gelada na porta da sua casa, tá? Para que eles encontrem mais facilmente água, tá? Porque está muito difícil e os animais não aguentam porque eles caminham muito. Então, por favor, vamos aí se solidarizar com os animais e colocar um potinho de água na porta da sua casa. Se possível, também um pouquinho de ração. Próximo. Próximo slide. Gente, olha, a causa animal aí, novamente, nós fomos acionados para ir em uma fábrica ali na Gates, não, na Parker, não colocaram o nome da fábrica ali, a chamada de um gambá, que estava muito machucado. Nós não conseguimos encontrar o gambá, encontramos o filhotinho, foi deixado lá a rede, tudo para eles, na hora que o gambá aparecesse, eles tentarem pegar esse gambá. Não deram retorno, enfim, é o que eu falo, né? As pessoas chamam a gente, mas quer que a gente vá lá, que a gente resgate e tudo mais. O gambá não estava lá no momento, a gente não achou o gambá. Então, não teve como resgatar essa mãezinha que estava machucada, mas a gente faz aí o melhor que a gente pode. Próximo slide. Ah, eu acho que tem um vídeo. Tá aí, nós fizemos nossa parte, agora vai aparecer o gambázinho pequenininho ali, olha. Não machuque esses animais, eles não são ratos, eles são comedores de escorpiões, tá? Então, é muito importante você respeitar os animais silvestres, porque senão acontece um desequilíbrio no meio ambiente e aí os animais peçonhentos começam a se proliferar. Então, não matem animais, não matem cobras, nada, tá bom? Olha só, ainda bem, ainda acabei ocupando todo o meu tempo, eu não vou me aprofundar aqui, tá? Oi? Não, eu não vou me aprofundar hoje, tá bom? Porque eu estou sem roteiro aqui, lembrei, né? Roteiro, estou sem roteiro. A gente está até meio descabelado, né? Devido ao calor. Mas um beijo para vocês que estão em casa e muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.